Oi, Shein Lovers! Brincadeira, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo da Shein por aqui de comprinhas de look. Espero muito que vocês gostem. Eu sei que você gosta de um vídeo de comprinhas assim como eu, ou seja, a gente gosta de gastar, né, gente? A gente gosta de comprar um look novo. A gente nunca tá feliz com o que a gente tem no guarda-roupa. Gente, tô muito animada. Barulho de moto, peraí. Antes de eu mostrar pra vocês as roupas que eu comprei aqui na Shein, eu já peço pra você deixar o teu like, já te inscrever aqui nesse canal se você não for inscrita ou inscrito ainda. Vem, se chegue mais por aqui. Tô muito feliz, já estão chegando aí nos 4 mil inscritos. Tô bem feliz mesmo, quero agradecer cada um de vocês. Tô muito feliz, gente. Esse é o motivo aí da minha alegria, tá? Muito feliz mesmo. Obrigado a cada um de vocês que tá por aqui nesse canal. Juntinho comigo. Comprei bastante roupa na Shein. Já fiz um vídeo... Opa! Já fiz um vídeo anterior aí mostrando algumas peças. Deixei pra fazer dois vídeos, por isso não ia ficar muito longo. Tinha bastante coisa. Vou mostrar pra vocês, então, o que eu comprei aqui nesse segundo vídeo. Todas as peças. Tem alguns acessórios também, tá? Porque esse vídeo tá bem legal, tá bem recheado. Bora lá! É uma loja online com muitas coisas, não só roupas. Tem calçado, tem maquiagem, tem cosméticos, tem coisas pra casa, decoração. Tem muita coisa lá. Se você recebeu bebezinho agora na sua casa, também tem coisa pro seu bebê. Tem tudo. Tudo, tudo que você imagina tem na Shein. Eu gosto de estar comprando roupa lá. Comprei já dois sapatos na Shein também. Gostei muito, tô pensando em comprar mais. Gente, tô com um coque no cabelo mesmo do vídeo anterior aí que eu tava gravando pra vocês, tá? Não relevem, tá? Tá bem calor hoje aqui na minha cidade, tá bom? Vou mostrar, então, a primeira peça aqui pra vocês que tá aqui na minha frente. Aqui, ó. É uma calça... É uma calça de alfaiataria. Essa calça é linda! Eu tava louca pra usar ela, mas antes de usar eu queria fazer o vídeo aqui pra vocês, tá? Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho um evento bem importante aí pra ir agora em junho. Esse vídeo vai tá aí rolando no mês de julho, tá? Então relevem também. É uma calça pantalona, ó, como vocês podem ver. Ela é bem larga embaixo. Ela tem bolso também nos dois lados. Não tem bolsa atrás, ó. O tecido não é transparente. Essa daqui é uma G. Gente, vocês têm que se atentar que eu comprei duas calças alfaiataria M. Mostrei pra vocês no vídeo anterior. Tem que se atentar lá aos tamanhos, tá? Tem o guia de tamanho, você vai lá no M, vai no G ou vai no P e olha bem as tuas medidas lá pra não comprar errado, tá? Todas as calças que eu comprei deram bem certinho. Então, essa daqui já é uma G. As outras duas que eu mostrei no vídeo anterior era M. Então, tem que olhar bem lá. Tira as tuas medidas busto, quadril, cintura, tua altura também. E também o teu peso, tá? Pede tudo lá bem certinho. Vai lá, pega uma fita métrica, te mede, mulher. Compra bem certinho que vai dar tudo certo. Amei essa calça. Vou mostrar pra vocês depois no corpo. E também vou deixar a fotinho da modelo por aqui pra vocês verem também o valor que eu paguei. Outra peça é uma calça jeans. Uma calça jeans número 42. Olha aqui, ó. Número 42. Essa daqui já é por numeração. A cor dela, eu tava apaixonada nessa cor e queria muito essa calça. É uma calça jeans. Ela não tem elastano, por isso que eu comprei um tamanho maior da que eu uso. Gente, é muito bem feitinha a calça lá da Shein. Essa marca aqui, gente, é curiosa. Olha ali. Achei bem bonita também, uma calça reta. Não tem elastano. Tô louca pra ver se ela vai servir certinho no meu corpo, tá? É um jeans bem encorpado, bem grosso. Gostei, gente. Bem costuradinha, tá? A costura dela bem bonita. Vou provar ela depois pra ver, tá? Como que vai ficar no corpo. Comprei três camisas do mesmo modelo, porque eu achei muito bonita. Tinha outras cores lá. Mas eu escolhi a amarela, a rosa e a preta pra usar com as calças de alfaiataria que eu comprei. Eu vou mostrar a preta aqui pra vocês e as outras cores na sequência. Ó, é uma camisa, gente, bem bonita. Ela não tem a gola. Ela é um corte V aqui na frente. É um pouco levemente transparente. Eu achei bem bonita, gente, essa camisa na modelo. Vou mostrar aqui pra vocês a foto da modelo. Tem várias cores lá, tá? Achei bem bonita. Deixa eu abrir aqui as outras duas pra vocês verem melhor. Talvez a cor, né, aqui o preto não tá dando pra ver bem aqui o modelo da camisa. Gente, achei muito bonito esse amarelão. O ovo aqui também. O que vocês acharam dessa cor, gente? No vídeo anterior eu tava com um vestido dessa cor. Agora eu comprei uma camisa dessa cor também. Será que eu tô gostando? Eu não gostei muito do botão, tá, gente? Da cor da camisa. Mas talvez um dourado. Mas isso é bem fácil, né? Só levar numa costureira aí e trocar o botão. Eu acho que eu não vou fazer isso, tá? Eu acho que eu vou usar assim mesmo. A rosa. A rosa é bem linda, olha. O tom do rosa. Um rosa Barbie, né? E é tudo mesmo no modelo. Tava baratinho. Eu acabei aí comprando três da mesma. Vou deixar aí a fotinho de novo da modelo aí pra você ver. como que fica no corpo e como que tava ali na modelo, enfim. E aqui temos mais dois blazers. Eu tava... Eu fui a louca do blazer esse mês aí na Shein, gente. Comprei um nude. Ai, eu achei lindo. Ele tem obreira. Ele é bem estruturado, esse blazer. A lapela dele, ó. Bem feitinha. Tem bolso. O bolsinho aqui, gente, ó. Muitas meninas falam que o bolso dos casacos na Shein é falso, ó. Mas ele tem que descosturar. Aqui, ó. É bem fácil. Só pega lá uma tesourinha bem fininha, tá? Com cuidado pra não rasgar a peça. E abrir ali. E com certeza é um bolso, tá, gente? Bem facinho ali pra abrir. Esse blazer aqui é da marca Daisy, lá da Shein. É uma marca bem famosinha na Shein de roupas boas, sabe? Ele tem essa abertura aqui atrás. Eu achei muito estilosa essa abertura. Opa, cadê aqui? Opa, opa, opa! Aqui, ó. Deixa eu mostrar assim, ó, pra vocês. Tem o botão ali. Olha que lindo. Essa abertura, gente. Achei um chique só. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Que eu fui comprando e foi chegando. E aí eu dividi os dois vídeos aí pra vocês, tá? Vou tentar não deixar mais acumular os meus vídeos por aqui. Mais um casaco igual. Mais um blazer, né? É do mesmo modelo, ó. Pode ver. Ele também tem aqui a abertura atrás. É da Daisy também. Eu achei tão bonito. Eu comprei o nude primeiro e depois eu comprei esse marrom. Achei lindo. Gente, as cores neutras, tá? Eu andei vendo bastante guarda-roupa cápsula, looks, várias peças que se combinam entre si. E a maioria das cores eram cores neutras. Cores que dá pra você fazer várias composições e fica bonito, sabe? E eu espero muito aí que você compartilhe com a amiga esse vídeo. Deixa teu like, deixa um comentário. Nem que seja um coração, gente, aqui. O YouTube vai reconhecer o meu canal como ele é bom. E daí vai recomendar pra mais pessoas. E daí, daqui a pouco eu vou tá conseguindo aí trabalhar só com o YouTube de novo. O que você acha? Você gostaria de me ver mais vezes por aqui? Comprei dois lenços. Vou mostrar esse primeiro aqui. Eu tava... Meus lenços tava bem feinho, tá, gente? Assim, assim, a gente colocar no pescoço e ficar super estilosa. Se vocês pudessem sentir. Eu vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição desse vídeo. Aqui na setinha aqui, ó. Tem uma setinha que você vai clicar. Vai aparecer toda a descrição do vídeo aí pra vocês. E também vou deixar o link das peças na descrição. E também o link das peças nos comentários. Ali no primeiro comentário fixado, tá bom? Pra ficar mais fácil aí pra você achar. Olha só. Ele tem esse detalhezinho aqui embaixo. Bem grandão. Olha, bem grandão mesmo, ó. Eu comprei esse cinza. E comprei um preto. O preto meu sumiu, gente. Eu tinha um preto, mas já era bem velho. Muitos anos. E sumiu. Não sei pra onde foi parar. É o mesmo que o cinza. Só que é pretinho, ó. Ele é meio transparentezinho. Mas é um tecido bem gostoso. Bem grandão. E também tem os detalhezinhos aqui embaixo. Gostei também, gente, desses lenços, viu? Vou usar bastante agora no inverno, né? E agora eu vou mostrar os acessórios que eu comprei. Comprei uma bolsa. Eu queria muito. Uma bolsa marrom. Eu tô na vibe do marrom, ó. Pra vocês verem também. Minhas unhas é marrom. São os esmaltes da Anitta. Eu compartilhei aqui na comunidade do YouTube o nome desses esmaltes. Então, corre lá na comunidade. Dá uma olhadinha. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois. Ele tá programado lá pra algum dia da semana aí. Da mais pra frente. Gente, corre lá na comunidade. É da Anitta. Os esmaltes da Anitta arrasam, né, gente? Essa bolsa achei super cara de rica. Opa, deixa eu arrumar aqui que ela veio solta. Ó, agora tem que colocar aqui a fivelinha aqui, ó. Tem um plástico aqui dentro. Ela tem só um bolso aqui por dentro aqui. Aqui, ó. Você tá guardando alguma coisa. Documento. Celular. É bem espaçosinha. E o meu celular eu acho que não cabe aqui, gente. Mas, enfim. Ela é bem espaçosa. Ó, cabe meu braço dentro. O marrom dela é bem bonito. Acho que é marrom chocolate. O que que diz lá na Shein? Opa, soltou aqui de novo, hein? Eu acho que tá ao contrário isso aqui. Ah, não. Tem que botar aqui por dentro aqui, gente. Ó, daí não escapa. Vou colocar depois ela ali junto com os looks pra gente ver melhor. E os acessórios. Comprei um cinto. Tô tentando usar cinto aí nos meus looks, tá, gente? Nas minhas composições. Eu não era muito fã de cinto. Mas eu vejo por aí que o cinto dá realmente um charme na tua composição, ali no teu look. Esse daqui ele é normal, ó, a fivelinha. Tem um marrom bem bonito, ó. Um marrom chocolate bem escuro. Tem essa detalhe aqui na ponta. Ah, gente. Achei bem bonito. Acho que eu paguei em torno de 30 reais esse cinto. Ele não é muito grosso. Ele é fininho. Olha. Bem bonito, né? Comprei piranhas de cabelo. Essas daqui são bem grandes. Eu gosto dessas piranhas bem grandes, assim. Elas ajudam a não danificar os fios. Eu não gosto de usar muito rabicó de cabelo e tal. Eu acho que estraga, prejudica os fios. Ela é bem firme, ó. Tanto que eu não consegui abrir com a outra mão. E a gente ia abrir com essa, ó. Bem firme. Eu gostei, tá? Tava precisando aí de piranhas. Comprei esse modelinho aqui também. É um outro modelinho, mas é uma piranha também, tá, gente? Piranha, presilha. Como que você chama aí na sua cidade? Aqui eu chamo de piranha. Ai, eu achei tão bonita essa piranha aqui. Ela tem um coração, ó. Ela é um pouco mais chique já, ó. Tem um coraçãozinho dos dois lados. Aí tem esse detalhezinho aqui também. Love Days. Ela é bem grande também. Quase do tamanho da minha cabeça. Mas eu gosto, né, dessas piranhas que são... Elas não... Elas ajudam a não danificar os fios, né? Gente, isso aqui comprei errado. Vocês sabem aquelas piranhas? Eu vou deixar aqui na tela pra vocês a piranha que eu queria. Acho que você, se você já viu por aí, se você pesquisa bastante na Shopee e tal, você vai saber qual que eu tô falando. Ela é uma piranha bem grande também, tá? Eu não me atentei à descrição disso daqui lá na Shein. Eu deveria ter comprado na Shopee, porque tá lá no carrinho da Shopee também. É umas piranhas bem bonitas, tá? Elas são bem grandonas. É uma flor. Comprei errado, gente. Isso aqui é tipo uma presilhazinha, ó. Eu não vou usar isso aqui pra nada. Ainda bem que paguei bem baratinho. É, tem dessas, tá? A gente tem que olhar bem a descrição, olhar bem os comentários das outras meninas que compraram lá, pra não comprar errado, porque eu acho que é a primeira vez também que eu compro alguma coisa errada na Shein, tá? Eu tava tão afim daquelas piranhas que comprei sem olhar ali a descrição direito. Aqui é mais uma piranha, gente. Eu achei tão bonito no cabelo da modelo. Eu vou deixar aí a fotinha aí pra vocês verem como que tá no cabelo dela. Ela fez o coque e colocou essa piranha assim, ó. Meu, ficou muito bonito, tá? Bem lindo mesmo, bem diferente. Achei bem bonito. Parece bailarina, sabe? Bem bonita essa piranha. Gostei. Comprei uns amarradores de cetim, aqueles caseiros. Eu só uso esses amarradorzinhos assim de cetim, tá? Olha, é um kitzinho, kitzinho preto. Veio quatro amarradores de cetim. Esses amarradores são muito bons. Não danificam os fios. Pra finalizar, eu acho aqui... Mais um acessório pro cabelo. É mais um amarrador de cetim. Só que esse daqui, ele vem com esse laço. Olha que legal. Aí o lacinho fica pendurado ali. Eu já tenho um de oncinha desse, eu uso muito. E aí, queria um pretinho, gente. Olha, ele tem o laço aqui e esse lacinho aqui pendurado. Achei bem legal, bem romântico. O que você acha, gente? Não parece meio estilo garçonete? Mas eu gostei. Comprei também essa blusinha aqui. Ela é bem basiquinha mesmo. É uma regatinha. Porque eu andei comprando umas camisas brancas na Shopee, lá na Lovito. E elas são transparentes. Então, eu comprei essa blusinha aqui pra usar por baixo das camisas branquinhas que eu comprei. E essa camisetinha aqui vai me servir muito bem. É uma malha, não é uma malha muito gostosa, tá? Eu vou comprar uma outra lá que eu vi na Shein. Essa daqui é uma tamanho M, ó. Mas é uma malha... Ó, deixa eu ver se vocês conseguem escutar. Consegue ouvir o barulho? Ela não é macia igual a outra camisetinha que eu comprei na Shein, que eu mostrei no outro vídeo. Ela não é daquele tecido. Mas tem lá na Shein pra comprar essas regatinhas com aquela mesma malha. Eu me arrependi de não ter comprado aquela. Mas essa, por enquanto, vai me servir, né? Por um tempinho ali até eu comprar aquela, tá, gente? Aquela também vem num kit. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui pra vocês também a fotinho do kit que eu tô falando das regatinhas. Vem preta, marrom, nude, a branquinha. A que eu mais precisava no momento era a branquinha. Então, tá aí, né? Foi uma peça também bem baratinha. E ela tá aí, gente. E agora eu vou provar aqui algumas peças pra vocês, mostrar a bolsa e já volto. Vem comigo! Gente, tô apaixonada nessa camisa. Não me arrependi de ter comprado ela. Não me arrependi de ter comprado essa camisa. Achei ela muito bonita. Tem um tecido... É um tecido quente, tá? Tem que comprar aí, mas no friozinho mesmo. Não dá pra usar no verão. As roupas da Shein são bem quentes por conta do poliéster. Essa calça eu coloquei com salto. Olha que coisa mais linda ficou essa calça. Ela vestiu muito, muito bem. Atrás também ficou bem bonito. Normalmente eu uso com aquelas bermudinhas por baixo, sabe? Aquelas bem fininhas. Pra não entrar aqui dentro do bumbum a calça, tá? Tem umas calças de alfaiataria que entra e eu não gosto. Olha como o cinto também dá um ar de mais chique no look. Realmente é incrível, gente. Eu tô gostando muito aí de fazer as minhas composições e jogar um cintinho por cima. O que vocês acharam desse look? Vocês usariam? Achei lindíssimo. Joguei esse blazer aqui, esse marrom por cima. Não sei se combinou muito com essa calça. O que vocês acham, gente? Vocês usariam? Eu não sei se eu sairia assim, tá? Eu acho que eu jogaria ou a calça preta aqui, ou uma calça off-white. Não sei. O que vocês me dizem? Vocês usariam assim? Gente, esse blazer também, ele é muito bonito. Ele tem aquela abertura atrás. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas ele é muito, muito chique. Ele tem essa obreirinha aqui em cima pra ficar mais estruturado. Gente, é elegantérrimo. Ele é elegantérrimo demais. Amei. Amei todas as peças da Shein. Vale a pena. Deixa eu virar a ring light aqui um pouquinho mais pra cá, pra ver se clareia um pouco mais ali pra vocês. Olha que lindo. Lembrando, gente, que esse blazer, ele é oversize. Ele não é acinturado. Então, tem que se atentar ao tamanho lá que você compra, pra não comprar um tamanho maior, né? Que o seu. Porque senão ele vai ficar gigantesco. Eu tenho um preto ali que eu comprei G. Esse aqui é um M. O meu preto, ele fica bem grande mesmo. Já me perguntaram se eu uso o paletó do meu marido. Mas não. Normalmente, eu uso ele. Eu coloco a manguinha dele mais pra cima aqui, pra ele ficar um pouco mais feminino, mais delicado. Mas, eu me arrependi de não ter comprado um M. Não me atentei também ao tamanho. Eu vou comprar um preto novo. Vou deixar aqui também, né, o link, se eu achar ainda, do blazer preto que eu tenho. Vou deixar o link pra vocês. Ele é bem bonito também. Eu uso muito ele, muito mesmo. Mesmo ele tendo ficado grande, eu não me importo, tá, gente? Ele fica jogadão. Eu gosto. Tá? Ele fica bem bonito. Mas eu vou comprar um M pra ficar bem certinho, mais certinho, né, no meu corpo. Ó, vocês podem ver. Esse daqui ficou bem certinho mesmo. Teria mesmo, né, que ter sido o M. O que vocês acharam, gente? Vamos pro próximo look. Gente, tô apaixonada nessa calça. Ela é muito bonita. Coloquei aqui com uma rasteirinha mesmo, uma papete dourada que eu tenho. Mas eu acho que até de tênis ia ficar muito legal. Um tênizinho branco. A bolsa, super bonita também. Uma bolsa macia. Bem bonita. Ela é bem grande, ó, como vocês podem ver. A blusa tanto faz, qualquer uma das cores ia ficar legal com essa calça. Até a amarela ficou bem legal. Mas eu coloquei a rosa, que achei que ficou uma composição bem legal. O que vocês acharam, gente? Vocês usariam? Eu amei essa calça. Ela não tem elastano, tá? Mas acredito que conforme for usando e lavando ela, ela vai ficando um tecido um pouco mais maleável. Já vou usar hoje, sabadão, vou sair com ela. Só vou colocar uma blusinha um pouco mais fresquinha, que tá calor. Mas eu amei, gente. As blusinhas também. Essa camisa valeu super a pena. Cada centavo que eu paguei foram bem baratinhas. A preta, a rosa e a amarela. Gente, a amarela. Eu tô gostando muito desses tons mais neutros, tipo marrom, tons assim mais terrosos. O amarelo também, eu acho que se encaixa muito bem. Tô gostando muito aí de tons também caramelo, assim, sabe? E meu espelho tá sujo aqui. Espinguei o negócio aqui no espelho agora há pouco e não me atentei em limpar antes de gravar o vídeo. Mas enfim, gente. É só pra mostrar aí pra vocês como ficou a calça. Gente, perfeita. E não paguei caro, hein? Conta aqui nos comentários qual foi a peça que você mais gostou do vídeo de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Eu amei as peças. Amei gravar aqui pra vocês. Conta aqui pra mim o que você mais gostou. Qual foi a roupa que você mais gostou. Qual foi a que você vai adquirir pra ter aí na sua casa também. Vou deixar todos os links das peças aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. E é isso. Obrigada por me fazer companhia até nesse momento do vídeo. E até o próximo, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.